Olá, meu nome é Carmen Zano, eu sou a atual presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e vice-presidente da Islan Região Brasil. E nós temos feito parcerias com a Evmed para cursos online de atualização. E é muito interessante e um prazer a gente começar um novo formato de curso. O curso que nós estamos fazendo agora em parceria é um curso de discussão de casos clínicos. Nós acreditamos que a visão prática, a discussão de vários aspectos do paciente, da doença, do caso em questão, ajudam muito ao raciocínio clínico, a você procurar mais informações, favorecem também a troca maior e integrada dos participantes do curso, não só entre eles, como com os professores. E é uma forma muito moderna, vamos dizer assim, de retenção de conhecimento. Então, nós acreditamos que esse formato é um formato que veio para ficar, é um formato que vai ajudar muito aos colegas, aos profissionais na discussão dos casos e no raciocínio para diagnóstico. E nós esperamos que os participantes gostem, aproveitem e nós procuramos trazer para falar nesse curso, para ser o professor, o speaker, o tutor, pessoas com uma vasta experiência clínica, que já são professores de longa data e que vêm discutindo casos e preparando casos com alunos de medicina, especialistas há muitos anos. Então, nós acreditamos que um formato novo, associado com professores de vasta experiência, vão trazer bastante conhecimento e um bom aproveitamento a todos aqueles que realizarem o curso. Obrigada.